Com a proposta de proteger, uma empresa vem se destacando desde 1999. A JC Proteção VIP oferece profissionais capacitados e equipados para atuar nas áreas patrimonial e pessoal. O José Cícero trabalhou muito tempo com segurança privada, mas estava na hora de dar um passo a mais. E foi em 2002 que ele resolveu montar sua própria empresa. De lá para cá, foram só notícias boas. Eu trabalhei muito tempo para empresas de eventos e comecei a trabalhar fazendo bico para empresas que trabalhavam no segmento patrimonial. E eu percebi a grande dificuldade que as empresas tinham era de ter um monte de obra de qualidade. Fomos trabalhando com garra e a empresa foi crescendo de uma proporção que nem eu acreditava. Hoje a JC já conquistou várias cidades do interior paulista. Mas tem pontos estratégicos como Campinas e Jundiaí. A Proteção VIP vai lá, ela instala o equipamento para você, ela monitora o equipamento, ela faz a manutenção do equipamento para que você se sinta confortável. E ela, por sua vez, fiscaliza o seu funcionário lá se está executando um bom trabalho. Depois de 15 anos de atuação no mercado, a empresa investe principalmente no trabalho pessoal e na informatização. Dentro da própria empresa, uma sala de comando. Daqui é possível ver as pessoas trabalhando em qualquer canto onde haja a prestação de serviços. O objetivo vai ser multiplicar aquela sala é justo para isso, para ter uma prestação de serviço adequada. Junto com essa fiscalização das câmeras, a gente tem o Iboto, que é em tempo real. Hoje, que poucas empresas, acho que nem tem, porque foi um produto desenvolvido. Na nossa dificuldade do dia a dia, esse Iboto eletrônico que a gente tem, que é a via celular, que faz uma foto em tempo real e manda para a central. Eu não preciso esperar mais ser o dia para fiscalizar, ver se o cara ficou dormindo ou não. Eu vou descobrir se ele está dormindo ali em tempo real. Em 14 anos, o José Cícero montou um verdadeiro patrimônio. Hoje, ele tem 140 funcionários, 22 carros à disposição do público e não para por aí. Trabalho e muito trabalho. Para você ter ideia, meus telefones ficam ligados 24 horas. Desde o funcionário tem acesso a meus telefones 24 horas, quanto o cliente. Então, eu estou à disposição para que minha empresa funcione, eu estou à disposição dela 24 horas.